Saudis, o senhor, que o meu pedagão gordo, falou assim, pessoal, eu vou fazer uma onda pra ficar na história E tá aqui, o time, bora fazer o meu dele, mexe a cabeça, mexe a cabeça Como é que tá meu time, tá bacana, tá? Tá filé né pai, bora mexer as patas, e a onda do time é patada Patada, patada, abre a sua boca meu time, isso, mais uma agulha aqui, patada Cinco, quatro, três, dois, um, pega Patada vai rolar, 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 pat Vou pedir em cima, vou pedir em cima Vem a bomba para pôr! Vem a bomba para pôr! O homem que gostou do mundo e juntou aqui Vem a bombar pra cima Junto com o parceiro mesmo e show Olha pra cima! Morre vira! 5,4,3,2,1 Agora!